Chega de blá blá blá, você só quer ficar Eu sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu Você é bem que me alertou, eu não acreditei e me ferrei Me deixou na solidão, você só fez usar meu coração Tô em outra, meu amor, não vem com esse papo que me quer Não estou em tuas mãos, não, 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 não Chega de blá blá blá, você só quer ficar Eu sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu Chega de blá blá blá, você só quer ficar Eu sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu E a banda é êxtase Você é bem que me alertou, eu não acreditei e me ferrei Me deixou na solidão, você só fez usar meu coração Tô em outra, meu amor, não vem com esse papo que me quer Não estou em tuas mãos, não, 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 não Chega de blá blá blá, você só quer ficar Não sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu Chega de blá blá blá, você só quer ficar Não sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu Chega de blá blá blá, você só quer ficar Quem não te quer sou eu Não sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu Chega de blá blá blá, você só quer ficar Não sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu Chega de blá blá blá, você só quer ficar Não sou brinquedo teu, quem não te quer sou eu Por que ficar nesse chavego com você não dá Me fazendo de criança, meu amor, meu bem, não dá Vezes seu papo furado, eu não caio não Vou pirar esse jogo, vai comer na minha mão Esse jogo seu eu não caio não Vou mudar minha vida e o meu coração Amor, eu não te entrego mais Já cansei de você brincar comigo De cada lado, digo e até que eu sempre estou a te esperar Você liga, estou perto de você Cansei desse seu jogo, nada a ver Meu amor, vem me mover pra você Por que ficar nesse chavego com você não dá Me fazendo de criança, meu amor, meu bem, não dá Vezes seu papo furado, eu não caio não Vou pirar esse jogo, vai comer na minha mão Por que ficar nesse chavego com você não dá Me fazendo de criança, meu amor, meu bem, não dá Vezes seu papo furado, eu não caio não Vou pirar esse jogo, vai comer na minha mão Manda êxtase Nesse jogo seu eu não caio não Vou mudar minha vida e o meu coração Amor, eu não te entrego mais Já cansei de você brincar comigo De cada lado, digo e até que eu sempre estou a te esperar Você liga, estou perto de você Cansei desse seu jogo, nada a ver Meu amor, vem me mover pra você Por que ficar nesse chavego com você não dá Me fazendo de criança, meu amor, meu bem, não dá Vezes seu papo furado, eu não caio não Vou pirar esse jogo, vai comer na minha mão Por que ficar nesse chavego com você não dá Me fazendo de criança, meu amor, meu bem, não dá Vezes seu papo furado, eu não caio não Vou pirar esse jogo, vai comer na minha mão Por que ficar nesse chavego com você não dá Me fazendo de criança, meu amor, meu bem, não dá Vezes seu papo furado, eu não caio não Vou pirar esse jogo, vai comer na minha mão Por que ficar nesse chavego com você não dá Me fazendo de criança, meu amor, meu bem, não dá Vezes seu papo furado, eu não caio não Vou pirar esse jogo, vai comer na minha mão Cansei de suas caras e bocas, não está dando mais pra mim Você faz e acontece enquanto eu gasto todo o meu latim Eu falo, você aponta, faz ouvido de mercador Depois chega com a cara de moço, querendo desfrutar do seu amor Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Vá procurar o que fazer Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Vá procurar o que fazer Qual é a ciência, tem limite, já cansei Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Banda êxtase Banda êxtase Barca da cor que me enxuga, gelo, lambe sabão Quero você longe de mim, quero você longe do meu coração Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Vá procurar o que fazer Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Vá procurar o que fazer Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Vá procurar o que fazer Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Vá procurar o que fazer Qual é a ciência, tem limite, já cansei Meu ABC, vá bater em outra porta, vá Vá procurar o que fazer Qual é a ciência, tem limite, já cansei Não adianta você querer fugir Querer se esconder, ir pra longe daqui Pois eu sou mulher E eu fui feita da costela de adão Você tá brincando, não tá levando a sério Cara, se liga, vê se fica esperto Posso te encaçapar Te dar carinho e te mostrar o que é paixão Você tá duvidando do que posso fazer Eu sou capaz de tudo pra não te perder Enfrento um furacão Eu me transformo em bruxa pra te enfejizar Afio minhas garras pra te agarrar Tenho certeza que você não vai escapar Eu sou a serrante, sou a fruta do pecado Depois de uma mordida você fica apaixonado Quero te enlouquecer, beijar teu corpo moreno Vou te arrastar pra cama E injetar o meu veneno Banda êxtase Não adianta você querer fugir Querer se esconder, ir pra longe daqui Pois eu sou mulher E eu fui feita da costela de adão Você tá brincando, não tá levando a sério Cara, se liga, vê se fica esperto Posso te encaçapar Te dar carinho e te mostrar o que é paixão Você tá duvidando do que posso fazer Eu sou capaz de tudo pra não te perder Enfrento um furacão Eu me transformo em bruxa pra te enfejizar Afio minhas garras pra te agarrar Tenho certeza que você não vai escapar Eu sou a serrante, sou a fruta do pecado Depois de uma mordida você fica apaixonado Quero te enlouquecer, beijar teu corpo moreno Vou te arrastar pra cama Injetar o meu veneno Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei A tarde já se foi E ele não voltou Aonde é que está O meu verdadeiro amor Eu sinto a timidez Dentro do meu coração Pra não me machucar Engano a minha solidão Com pinta de sarado Safado com cachorrão Desarrumou a minha vida E roubou meu coração Chegou devagarzinho Dizendo que ia ficar Mas de verdade o safado Só queria me usar Sai, sai, pra lá Eu não quero mais te ver Agora é minha vez Eu vou fazer acontecer Sai, sai, pra lá Eu não quero mais te ver Agora é minha vez Eu vou fazer acontecer Banda extasi A tarde já se foi E ele não voltou Aonde é que está O meu verdadeiro amor Eu sinto a timidez Eu sinto a timidez Dentro do meu coração Pra não me machucar Engano a minha solidão Com pinta de sarado Safado com cachorrão Desarrumou a minha vida E roubou meu coração Chegou devagarzinho Dizendo que ia ficar Mas de verdade o safado Só queria me usar Sai, sai, pra lá Eu não quero mais te ver Agora é minha vez Eu vou fazer acontecer Sai, sai, pra lá Eu não quero mais te ver Agora é minha vez Eu vou fazer acontecer Sai, sai, pra lá Eu não quero mais te ver Agora é minha vez Eu vou fazer acontecer Sai, sai, pra lá Eu não quero mais te ver Agora é minha vez Eu vou fazer acontecer Enquanto a chuva cai, espero por você A noite fria, a soledão invade o coração Não dá pra disfarçar, esse amor é uma loucura É como chuva de verão, vai, vem e deixa na saudade Meu coração desgovernado, só tem o amor que pode controlar Meu coração perdido em sonhos A procura de alguém que não te ama Que não te ama Enquanto a chuva cai, espero por você A noite fria, a soledão invade o coração Não dá pra disfarçar, esse amor é uma loucura É como chuva de verão, vai, vem e deixa na saudade Meu coração desgovernado, só tem o amor que pode controlar Meu coração perdido em sonhos A procura de alguém que não te ama Não te ama A vida é um jogo complicado Eu sou mais uma peça do seu jogo Você que faz meu coração brinquedo Mas no jogo do amor, não posso te perder Meu coração desgovernado Só tem o amor que pode controlar Só tem o amor que pode controlar Meu coração perdido em sonhos A procura de alguém que não te ama Meu coração desgovernado Só teu amor que pode controlar Meu coração perdido em sonhos A procura de alguém que não te ama Que não te ama Então vá, já que é assim Eu não vou te impedir Eu já não sei mais o que fazer Fiz de tudo pra você me esquecer Bem que eu percebia que era uma brincadeira Que aquele teu amor era uma ilusão Mas agora eu tô na minha Vou procurar o meu caminho Se você não quer, o que posso fazer? É melhor que seja assim Tudo bem, não vou insistir Eu não quero brincar com você Tudo bem, eu entendo o amor Me abraça então, me dê sua mão A nossa união é como dois irmãos Já que o destino quis que tudo fosse assim Então vamos seguir os nossos corações Dos nossos corações Banda extrazê Eu já não sei mais o que fazer Fiz de tudo pra você me esquecer Bem que eu percebia que era uma brincadeira Que aquele teu amor era uma ilusão Mas agora eu tô na minha Vou procurar o meu caminho Se você não quer, o que posso fazer? É melhor que seja assim Tudo bem, não vou insistir Eu não quero brincar com você Tudo bem, eu entendo o amor Me abraça então, me dê sua mão A nossa união é como dois irmãos Já que o destino quis que tudo fosse assim Então vamos seguir os nossos corações Me abraça então, me dê sua mão A nossa união é como dois irmãos Já que o destino quis que tudo fosse assim Então vamos seguir os nossos corações Me abraça então, me dê sua mão A nossa união é como dois irmãos Já que o destino quis que tudo fosse assim Então vamos seguir os nossos corações Meus lábios molhados Ainda sedento de outros beijos Meu corpo suado Transpira de desejo Teu amor tem sabor de pecado Gosto gostoso de cereja Tudo em você é tentação Faz meu amor outra vez me beijar Me deixa sentir você, meu amor Teu amor tem sabor de paixão Vermelho como rosa, vermelha e quente Como os dias de verão Me deixa sentir você, meu amor Teu amor tem sabor de paixão Vermelho como rosa, vermelha e quente Como os dias de verão Banda extra Meus lábios molhados Ainda sedento de outros beijos Meu corpo suado Transpira de desejo Transpira de desejo Teu amor tem sabor de pecado Gosto gostoso de cereja Tudo em você é tentação Faz meu amor outra vez me beijar Me deixa sentir você, meu amor Teu amor tem sabor de paixão Vermelho como rosa, vermelha e quente Como os dias de verão Me deixa sentir você, meu amor Teu amor tem sabor de paixão Vermelho como rosa, vermelha e quente Como os dias de verão Cada vez mais eu me apaixono por você Mergulhei de cabeça nesse mar de amor Sem receio e sem medo de sofrer Me sinto segura ao teu lado A bem da verdade Me sinto feliz Se a felicidade são momentos Quem disse isso você contradiz Com pisca de óculos você me faz Menina, mulher Seu amor é mágico, me transforma Quando quer Você é a calmaria dos ventos O rujo das tempestades me ama Me protege de tudo Também sou uma fera por você Faço tudo por você e a bem da verdade Você é a calmaria dos ventos O rujo das tempestades me ama Me protege de tudo Também sou uma fera por você Faço tudo por você e a bem da verdade Eu te amo Banda, mulher Um pisca de olhos você me faz Menina, mulher Seu amor é mágico, me transforma Quando quer Você é calmaria dos ventos Hoje nós tem bestares, me ama Me partage de tudo, também sou uma fera por você Faço tudo por você, é bem da verdade Você é calmaria dos ventos Hoje nós tem bestares, me ama Me partage de tudo, também sou uma fera por você Faço tudo por você, é bem da verdade Você é calmaria dos ventos Hoje nós tem bestares, me ama Me partage de tudo, também sou uma fera por você Faço tudo por você, é bem da verdade Você é a Maria dos Ventos, longe das tempestades Me ama, me protege de tudo, também sou uma fé Quero me esquecer em seus braços, ficar calada bem quietinha Escutando o barulho de sua respiração se misturando com a minha Ficar assim por muito tempo, sem ter nada pra dizer Apenas esquecer em seus braços, extasiada de prazer Através das janelas, cantar estrelas, perder a conta, contar outra vez Confessar pra elas que tudo de bom o seu amor me fez E aqui em nosso quarto, ainda bebendo seus beijos Depois de fazer amor, adormecer em seus braços, saciadas de desejos E aqui em nosso quarto, ainda bebendo seus beijos Depois de fazer amor, adormecer em seus braços, saciadas de desejos Através das janelas, cantar estrelas, perder a conta, contar outra vez Confessar pra elas que tudo de bom o seu amor me fez E aqui em nosso quarto, ainda bebendo seus beijos Depois de fazer amor, adormecer em seus braços, saciadas de desejos E aqui em nosso quarto, ainda bebendo seus beijos Depois de fazer amor, adormecer em seus braços, saciadas de desejos E aqui em nosso quarto, ainda bebendo seus beijos Depois de fazer amor, adormecer em seus braços, saciadas de desejos E aqui em nosso quarto, ainda bebendo seus beijos Depois de fazer amor, adormecer em seus braços, saciadas de desejos Eu já sei você não me amar Não quero me equivocar Meu coração está querendo Um sonho e felicidade Tô tentando te esquecer, não consigo E se me arrisco a buscar, não me atrevo Não quero investir nada assim como amigo Fico tonta toda vez que te vejo És parte da minha alma e do meu corpo Só assim é que eu fico completa Tu é uma vez que por ti conhece morro de amor Acaba de chegar para assar a meu coração Partido Coração partido quer me matar Se você é distante de mim ficar Coração partido não chores mais Acabo de encontrar minha felicidade Acabo de encontrar minha felicidade Tô tentando te esquecer, não consigo E se me arrisco a buscar, não me atrevo E se me arrisco a buscar, não me atrevo Não quero ver te mais assim como amigo Acabo de encontrar minha felicidade Coração partido quer me matar Se você é distante de mim ficar Coração partido não chores mais Acabo de encontrar minha felicidade Coração partido quer me matar Se você é distante de mim ficar Coração partido não chores mais Acabo de encontrar minha felicidade Coração partido quer me matar 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 De minha vida Pra sempre vou lembrar Os momentos que vivemos Você ficou marcada em minha alma Mas não dá Você tem que decidir Sua vida É que eu quero pra você Por favor Não me abandone não Meu amor Por favor Não me deixe aqui Meu grande amor Banda esta Mas não dá Você tem que decidir Sua vida É que eu quero pra você Meu bem Por favor Não me abandone não Meu amor Por favor Não me deixe aqui Minha vida Não me deixe aqui Eu te amo Meu grande amor Eu te amo Diz que o meu amor pra você Não foi uma ilusão Eu me entreguei de corpo e alma Por essa paixão Agora vejo o céu escuro E nem o brilho do olhar Você não quis saber Desfez-me em meu amor O que devo fazer pra esquecer Esse amor que não sai de mim Fui fiel e entreguei tudo a ti Meu amor, sofri demais Não me abandone não Preciso de você O que devo fazer pra ter você E acreditar no meu amor O sonho ainda não acabou Por favor, vem pra mim Eu vou te mostrar A lua, o sol e o mar Meu amor Oh, 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 oh Banda extra O que devo fazer pra esquecer Esse amor que não sai de mim Fui fiel e entreguei tudo a ti Meu amor Meu amor, sofri demais Mas vou superar Vou superar Vou superar Vou superar Essa dor A lua, a lua, oh, 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 oh Obrigado.